Vamos falar agora de polícia? Olha só, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu, agora há pouquinho, uma grande quantidade de cigarros. O repórter Basílio Magno está aqui de volta com a gente, ele está acompanhando essa ocorrência lá na Polícia Federal, porque foi agora em há pouco, né Basílio? Conta pra gente. Exatamente, Jaque. Foi agora por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar Rodoviária interceptou dois caminhões, dois caminhões bitrem, Jaque, carregados com 1 milhão e 600 mil maços de cigarro. Claro que são cigarros produzidos de maneira ilegal e também cigarros aí possivelmente contrabandeados. Eu vou falar com o Tenente Willer Sintra, que vai falar com a gente a respeito dessa ocorrência. Tenente, como é que vocês conseguiram a interceptação desses dois veículos? Inclusive, os caminhões estão aqui, não é, parados atrás da gente. Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa equipe de tático ostensivo rodoviário, durante o patrulhamento pela rodovia Castelo Branco, ela desconfiou desses dois caminhões, terem visto estarem muito próximos e ainda as placas não serem condizentes com os mesmos municípios. Então, ela realizou a abordagem. Nessa abordagem, um dos veículos ficou no local e o outro se evadiu. Aí, diante da irradiação rápida pela rede de rádio, a gente conseguiu fazer a abordagem do outro caminhão também. Em vistoria veicular, nós localizamos a grande quantidade de cigarros, principalmente oriundas do Paraguai, que isso gera o crime de descaminho, que é por isso que os dois foram detidos aqui pela Polícia Federal. O que os motoristas, os caminhoneiros, argumentaram? Eles já de imediato já confessaram que faziam o transporte desse cigarro, eles recebem o valor para fazer esse transporte e já teriam o destino certo. Agora é muito cigarro, 1 milhão e 600 mil maços de cigarro, aproximadamente. A saúde agradece, não é? A saúde pública. Com certeza, mesmo porque esses cigarros produzidos no Paraguai, eles não têm a mesma, não seguem a mesma legislação do que aqui no Brasil. Então, com isso, a saúde de quem consome esse tipo de produto, ela realmente perece. Então, nós trabalhando dessa forma, a gente, além de toda a ação criminal que a gente combate, também tem a questão de saúde que nós estamos preservando aí de todo cidadão. Como é que essas quadrilhas agem nas estradas aqui, principalmente aqui da nossa região? Porque, infelizmente, é rota, não é? Estamos próximos aqui do Paraná, que também já é divisa com o Paraguai. É uma rota preferencial e tem a capital paulista, não é? Que, sem dúvida, é o grande mercado. Perfeito. Eles se utilizam dessas grandes rotas, Castelo Branco, Raposo Tavares, e utilizam de que forma? Geralmente, eles têm pontos estratégicos de parada que fazem com que o motorista seja trocado. Então, vem um motorista do Paraguai até determinado ponto, aí assume outro motorista e vai até outro ponto que ele conhece melhor, e assim eles vão fazendo até chegar no destino deles. O produto é oriundo do Paraguai, por isso está aqui na Polícia Federal agora. O material foi trazido para cá. Perfeito. É exatamente por essa questão do crime de descaminho, que é um produto que não é proibido no Brasil, porém ele não segue a legislação e também não foi arcado com os tributos necessários para que ele seja transportado. Ok, Tenente. Muito obrigado. Jaque, você tem alguma pergunta? Isso, Basílio. Pergunta para o Tenente. Ótimo trabalho aí da Polícia Rodoviária, né? Pergunta para o Tenente. Na verdade, são duas questões. O que vai acontecer com todo esse cigarro? Também com os responsáveis aí, né? Pelos veículos. E o pessoal se aproveita de um feriado aí, achando que vai ter menos patrulhamento, que consegue passar mais tranquilo? Pois é. A Jaque tem duas questões. Primeiro, o que vai acontecer com esses indivíduos, não é? E com esse cigarro, essa carga de cigarro. A outra questão, na verdade três questões, o pessoal se aproveita que é um feriado, acha que não tem muito patrulhamento, acha que é mais tranquilo. Dessa vez se enganaram, não é, Tenente? Exatamente. Com relação aos dois, os dois estão presos em flagrante delito. E eles vão passar para a audiência de custódia em data posterior. Com relação aos cigarros, posteriormente eles são incinerados. E em relação à nossa ação no feriado, nós estamos diuturnamente trabalhando em prol da sociedade. Então, não adianta achar que é porque é um feriado, que eles vão ter acesso livre, que não é assim que funciona. Ok, muito obrigado. Estavam armados, não? Não, não estavam armados. Agradeço pela atenção, Tenente Willer, falando aqui sobre essa apreensão grande, não é, Jaque? De 1.600 maços de cigarros, 2 caminhões, 1 milhão, ou melhor, corrigindo, 1 milhão e 600 mil maços de cigarros. Em 2 caminhões e 3, essa apreensão foi realizada no quilômetro 80 da rodovia Castelo Branco, sentido interior capital.